Galera, antes de começar o vídeo, já vou avisando vocês que a gente tá na semana do ative o sininho. Sério, mano, todo dia alguém vem me falar que não tá recebendo as notificações do YouTube e quando vai ver o sininho que ele já marcou, não tá marcado mais. O porquê? Só Deus sabe, mano. Então antes de continuar, já pausa esse vídeo aqui mesmo, no comecinho. Vai lá e confere na página principal do canal se você continua inscrito, se tá ativa o sininho e se tá tudo certo. Valeu? Grato demais, meu fiote lindo. Vamos fazer a tumba cripta da família Auditore. Realmente, eu não conhecia isso aqui, nunca fiz. Vou tá fazendo com vocês aqui pela primeira vez, mano. Vamos, vamos lá. E se você não deixou o like ainda, por quê, mano? Deixa. Eu fui criado em uma pequena casa perto da Lagoa Veneziana com vista para as ondas do oceano. Quando eu mal tinha idade pra andar, me tornei um marinheiro navegando o Atlântico primeiro como aprendiz e depois carregando carga para o meu... para o patrão de meu pai. Me ser Marco Polo. Foi uma boa vida. Olha, Marco Polo. Legal, legal, legal. Olha lá, Ezio. É pra você vir pra cá, hein, cara. Depois que você morrer, você vai vir pra cá. Não, 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 não. Não, cara. Pô do lado, cara. Não, cara. Aê. Nossa, mas caramba, hein. Tá bem decrépito aqui pros auditores, hein, mano. Os caras tão cheio da grana. Olha aquilo, um templário. Que heresia. Um dia, enquanto enterra no porto buscando trabalho, eu me apaixonei Ela mal tinha 20 anos, mas quando eu olhei nos seus olhos, o mundo inteiro foi refletido pra mim Mais claro e brilhante que o sol Depois disso, eu ainda fui pro mar, mas meu coração ficou em terra com a garota Que havia se tornado a minha esposa e nosso jovem filho E aí tivemos um filho, eu acho que seria isso aqui, né? Que lindo, cara! Uma tarde naquele verão, Messier Polo me chamou pra seu estúdio Meu pai já estava lá, ao lado de um homem mais velho, vestido com uma capa estranha, com capuz, nos observando Naquele momento, tudo em minha vida mudou Meu pai me revelou que era um assassino Removendo seu anel, ele me mostrou uma marca estranha em seu dedo Explicando que a nossa família vinha de uma antiga ordem que protegia e defendia a humanidade Ele fez uma pausa e depois, quando eu não falei nada, Messier Polo deu um passo à frente Ele me disse que o estranho encapuçado iria me ensinar e em retorno eu o levaria pelo Mediterrâneo até a Espanha E assim começou o meu aprendizado com Dante Alegriere O homem que iria destruir toda alegria que eu poderia algum dia ter Caraca, mano, só um nome brabo aqui, juro pra vocês, eu não lembro de nada disso Eu nunca fiz essa tumba, cara Será que é o Giovanni contando isso aqui? É como o Giovanni Alditore se transformou num assassino? Caraca, mano, uma história envolvendo o Marco Polo Dante Alegriere Ô louco, o Dante era um assassino, velho Que louco Mas não é o Dante que vocês estão pensando, tá? Não, não deve me chorar não Em preparação pra nossa viagem, Messier Alegriere se encontrou comigo repetidas vezes A princípio, nossos encontros eram sobre a compra de suprimentos Mas em breve, se tornaram sobre coisas mais elevadas Sobre a vida, amor, honra e justiça Ele me ensinou que a sociedade estava estabelecida de forma que permitisse o controle de seus membros Para nos impedir de pensar, de ver Em breve, eu poderia enxergar além de todas as leis e ilusões Eu entendi que a humanidade estava sendo usada pelos seus governantes Que nós, o povo, merecíamos a liberdade Foi aí que Dante começou a me mostrar páginas de um livro Que Messier Polo havia trazido de volta do Palácio do Grande Gengis Khan Ai meu Deus Que história louca O manuscrito O códice Era sobre a nossa ordem Os assassinos Que lindo, cara Isso é o mesmo, Rafael Muito bom Oxe, é só nadar? Tá Duvido que é só nadar, mano Vai, mano Sabia Sabia Foi, tapeado Deixa eu ver Deixa eu ver o caminho com o bagulho fechado Vamos lá, vamos por aqui Deixa eu ver o caminho com o bagulho fechado Vai, vem pra cá Corre aqui E não faz nada É, mano É, mano É só nadar Eu acho Vamos lá É daqueles que tem que ser rápido E aí, Patrick? Agora vai, hein Agora vai Não foi tapeado Oh, Gengis Khan Oh, louco E quem o matou Foi o assassino De nome Kulangal Com a ajuda De Altair E seu filho Darin É, vamos trazer essa história No canal ainda, cara É uma história bem legal Nossa viagem planejada Nunca aconteceu Enquanto retornava pra Ravenna Pra coletar o resto das suas posses Dante morreu Desanimado pela perda do meu mentor Eu fui informar meu pai E Missier Polo Das notícias tristes Antes que eu pudesse falar Eu fui levado pro escritório E meu pai Seu rosto pálido Trancou a porta atrás de mim Chocado Ouvia em silêncio Enquanto ele me falava Dante planejava levar o Códice Para Espanha Onde estaria seguro Mas ele estava sendo observado Os inimigos dos assassinos Os cavaleiros templários Ainda existiam Eu me lembrava das histórias Que ele havia me contado dos templários E tudo se tornou muito claro Dante Fora assassinado Os templários sabiam sobre o Códice E sabiam sobre nós Trêmulo Meu pai me disse Pra levar o Códice E partir pra Espanha Imediatamente Com minha mulher E filho Conforme Missier Polo Me levou até a porta Ele me deu um pequeno papel Com um número Com esse número Eu poderia acessar O seu crédito Mais do Cados Que já havia visto Na minha vida Em qualquer banco Da Itália Rapaz Tá interessante demais Essa tumba Quem é esse maluco Tô curioso Pra saber Quem que é Vamos lá Nós partimos Naquela noite O navio cheio de carga Pra ser vendida Dos mercados de Barcelona A princípio Tudo ocorreu Bem Mas pra evitar Uma tempestade Nós acordamos No porto Otranto Cobertos pela escuridão Os piratas vieram Eu não os vi Até que já estavam Abordando o meu navio Eu escondi Minha família no porão Pegando o Códice Eu passei As mãos Sobre a capa De couro antigo E depois Quebrei ele As páginas Caíram silenciosamente No chão Eu as espalhei Pelos baús E caixas Que estavam Levando pro mercado Os homens Que nos encontraram Estavam bêbados Podiam sentir Isso na respiração Deles Quando perguntaram Onde estava o Códice Eu soube Quem os enviou Controlando A minha raiva Eu disse Que já havia jogado No oceano Eles começaram a rir Dois me seguraram Ainda sorrindo Enquanto o restante Rasgava as roupas Da minha esposa Ela pediu por piedade Até que a sua voz Não suportava mais Quando terminaram Eles a jogaram No oceano Eles levaram Minha carga Afundaram O meu navio E me deixaram A deriva Apenas segurando Um pedaço De madeira Eu consegui Chegar na praia Com meu filho O corpo Da minha esposa Foi levado Para a praia Com a maré Na manhã Seguinte Mano Isso daria Um jogo Fácil Irmão Caraca Velho Esse aí É o patriarca Da família Auditória O cara Sofreu Em Em prol Da irmandade Esse cara Pagou um preço Impagável Caraca Velho Eu nunca vi O mar Novamente Chegando em Florença Eu aluguei Um pequeno Quarto E fui Visitar O banco Eu havia Memorizado O número Da conta Do polo Com a vasta Quantia Agora Ao meu Dispor Eu fui Para a Veneza Disfarçado Para encontrar Meu pai Retornei Para Florença No dia Seguinte Polo E meu Pai Já Estavam Ambos Mortos Daquele Momento Em diante Eu coletei Livros De arquitetura Estudei Os clássicos E tive Aulas De oratória Adotei O nome Auditore Me passando Por um Nobre Na corte Florentina Aceito Como um Deles Eu assumi O manto Da nobreza E construí Essa vila Para mim E meu filho E depois Eu os Cassei Eu criei Meu filho Para lutar Para encontrar O códice Para matar Templários Juntos Juntos Nós recuperaríamos A honra Da minha esposa E vingaríamos A morte Do meu pai Tuas dívidas Que não seriam E não Poderiam Ser Pagas Para O auditore Que ler isso Lembre-se De que Você não é Um nobre Você não é Um dos Manipuladores Você É parte Do povo Vingnos Caraca Mano Se eu não Fizesse Essa tumba Aqui agora Com vocês Eu ia morrer Sem saber disso Que saudade De Assassin's Creed Né galera Dessa época Boa Caraca Mano É o Patriarca Da família Auditore Que na verdade Nunca foram Auditore Sempre foram Do povo Caramba Que plot Na minha cabeça Mano Que plot Na minha cabeça Eu ia morrer Sem saber disso Incrível Incrível Fala Coi Beleza Maninho Eu tô jogando A versão Remasterizada Maninho A versão Ezio Collection Nela já vem tudo Localizado Já Mas pra pc Você pode Baixar A tradução Na Esqueci o nome Dos malucos Lá O Triple Gamer Vocês sabiam Caras Que Ezio Auditore Não era um auditore Não existia Não existia Auditore Não era um nobre Me emocionei Caras De verdade De verdade Me emocionei Com isso Cara A última frase Tá ecoando Na minha cabeça Tá ligado Para o auditore Que lê isso Lembre-se Você Não É Da nobreza Você não é Um Explorador Como eles Tal Você É do povo Mano Vingnos Nossa Cara Que brabo Mano Nossa Que brabo Que brabo Juro Pra vocês Mano Eu me emocionei Cara Juro Pra vocês Caralho Ah Que porra Mano Tô com o olho Cheio de lágrima Caralho Sério mesmo Muito profundo Cara Muito profundo Muito profundo Agora eu não sei se eu tô chorando Se é de emoção Se é de tristeza Porque a Sarsis não tem mais essa profundidade Cara Emocionante Emocionante Ó meu olho cheio de lágrima Emocionante Você acabou de assistir um corte do canal Gamer Lure Games A live completa vai tá aqui no comentário fixado na descrição também Tá E fica o convite pra você participar conosco As nossas lives acontecem todas as manhãs e todas as noites também Vai ser bem legal ter a sua presença com a gente É sempre muito divertido Fica o convite Vem 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 Amém.